Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje é o dia da gente vai mais uma vez procurar a base boot, né? Procurar a base boot e também procurar fazer sala de cartão, né galera? Tentar achar aí uma famosa TNT, né galera? A dinamite. Nesse servidor aqui, galera, é o servidor mais difícil que eu já vi de achar uma TNT. Mas galera, eu tava indo guardar o carro lá na base? Encontrei essa base aqui, ó. Jarvan, na verdade, né? Parece que tem forge ligado aqui, tropa. Parece que não tem, né? Opa, baú grande. Ah, vou raidar, galera. Ah, vou raidar. E o plástico nosso parece que tá dormindo. Nossa, que bug é esse, meu Deus do céu? Flash the bugs of hackers. Galera, pra quem é novo no canal aí, ó, seja bem-vindo, tá bom? E pra quem não sabe também, troca o alto pra fazer um like, todos os vídeos. Todos os dias, não, tropa. Ó, gabinelf. É, todos os dias, não, galera. De segunda a sexta, tá, galera? Sábado e domingo eu não vou fazer like, tá? Sábado e domingo, já sabe, né, bem? O Alpha não joga, não entra no jogo. Sábado e domingo, bem, o Alpha já toma aquele... Remédio amarelo, né, Platino? Pra não falar água amarela, um remédio amarelo, né, bem? Pra não falar cervejinha, ó, cerveja. Já tomou umas pinguinhas hoje, Platino. Hein, Platino? Ah, pedra não precisa ir pegar. Ah, galera, falando em final de semana, esse final de semana eu vou ver se eu consigo gravar uns logo pra vocês, tá? Tropa aqui na casa nova, tá bom? Caraca, até o uso tem aqui, galera. Ah, vi, Marinho, Platino tá full loot. O que mais tem aqui? Titânio eu vou precisar também, hein? Ah, já encheu a mochila, vou ter que voltar pra base já. Bom, eu já tava indo igual, né, galera, e aguardar o carro. Vou andar de a pé mesmo, galera, que eu não tô achando o corpo de carro, né, galera, pra fabricar o carro. Material pra fabricar o carro tem bastante, galera, só não tem o corpo, né? Steel tem bastante, engrenagem tem bastante, chapa de ferro tem bastante, só não tem o corpo de carro, né, galera. Então eu vou deixar ali quietinho lá, porque vai que eu não acho mais, né, tropa? A mochila já encheu, eu vou na base levar lá com esses luzes, galera, depois eu volto pra buscar o resto. Não adianta ficar tentando fazer caber tudo numa mochila, só que não vai caber igual, né? As forças tudo cheio de sufuro que ainda, tropa. Meu Deus do céu. Sufuro e ferro. Parece que tem ferro queimando. Não é platinando no UPA base, né? Ô, Platinovski. É platino fazendo platinagem, né, velho? Beleza. Galera, pra quem é novo no canal também, o Alpha tá fazendo live lá na NiniPB, tá bom? É só você baixar o aplicativo aí e seguir o Alpha lá, tá? O nome é Play Alpha, tá, Platinovski? O mesmo nome aqui do canal, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Pra quem quiser entrar lá, tá, tropa. Segui o Alpha. Nós já estamos com bastante e alguma coisa, né, tropa de seguidor. Eu quero agradecer a cada um de vocês, galera, que se inscreveu lá e tá fortalecendo, é bem. Me dando aquela ajudinha insa. Olha o Platino flutuando aqui, ó. Oi, Jesus. Tome. Tomou a cautelada. O morto-vivo aqui morreu e eu tô achando que é Jesus, tropa. Tá achando que pode ficar flutuando assim, né? Voando, né? E não pode, não, Platinovski. Não pode de jeito nenhum. Tá tomado. Opa! Finalmente, galera. Refinador de Titânio. Não, já... Já... Olha aí. A perneira também tava faltando, né? Acabou, galera. Vou levar... Vou correr pra base, ó. Refinador de Titânio, tropa. Já era. Ninguém mais raido o Alpha agora, bem. Acabou-se. Quem tinha bomba pra raidar, raidava. Agora não raida mais. Caraca, galera. Nossa senhora, que milagre, tropa. Tá no segundo dia do servidor ainda, tropa. É muito difícil você achar um refinador de Titânio no segundo dia. É muito difícil mesmo. Mesmo que seja servidor Fúria, galera. Ah, falando de servidor Fúria, galera. Vi muita gente perguntando, né? Ah, qual que é o melhor servidor pra jogar solo, galera? Pra jogar solo, o melhor servidor que tem é Fúria, tropa. O melhor servidor que tem pra jogar solo é Fúria, tá? Por quê, tropa? Porque quem joga solo, galera... É... Imagina quem joga solo e tropa jogando servidor padrão. Você tem que ficar 24 horas no jogo, tropa. 24 horas. Quem joga em clan, galera. Joga servidor padrão ou servidor blood. Esse tipo de servidor assim. Os caras jogam em clan, galera. Então eles vai ter muita, mas muita vantagem dentro de você, tropa. Porque é muita gente contra um só, entendeu? É cinco, seis pessoas farmando direto ali, tropa. Contra você sozinho farmando. Então você nunca vai conseguir loot sozinho pra... Pra poder raidar esses clãs, essas bases grandes, né, tropa. Agora depois do Titânio. Foi antigamente sim, né, tropa. Agora hoje em dia já é muito mais difícil, galera. É praticamente impossível você raidar. Vou levar logo esse loot pra base aqui, galera. Tô com medo de perder esse Titânio. Esse refinador. Olha o... O Peru aqui, ó. Latina, olha o Peru. Já viu o Peruzinho hoje, pro XIX... Tome. Tome. Aqui, velho. Tá, matei um Peru, velho. Carne de Peru. Eu achei que ia vir carne de onça. Latina. Cara, aqui, ó. Que ordem esses boots aí, tropa. Esses... Médicos aí. Não tem nada de médico, né? Engraçado, né, tropa. É enfermeiro, é médico. Só que eles querem te matar, né? É só no leste tem esse tipo de enfermeiro. Aí chega na base aqui, né, galera. Já upa tudo isso aqui, tropa. Upa tudo, tudo. Não deixa nada, velho. Vai passar nada aqui, personagens. Upar as portas primeiro, né, galera. Tem pouco de titânio. Eu não vou formar titânio. Eu vou começar a raidar as bases já, né, galera. Se essas bases pequenas estiver por aí, de madeira e pé, eu vou raidar tudo. Começar a pegar os titânios dos raid, né, tropa. Já começar a upar a base, né, bem. Ah, galera. Uma coisa também que eu não sabia, tá? Me falaram na live ontem, tropa. Esse refinador de titânio, galera. É... Se você colocar ele no gerador, Ele é elétrico também, tropa. Eu nem sabia, não fazia nem ideia de que era assim. Esse refinador, ele é elétrico também, tá? Então você coloca um geradorzinho, você coloca o combustível no gerador daí, tá? Ele vai gastar muito menos combustível, tropa. Se você colocar 20 de combustível ali, você pode colocar 500 de titânio que ele vai fabricar, ele vai estruturar tudo, tropa. Agora colocar 500 de titânio direto no refinador, galera. Você pode colocar aí uns 300 de combustível ali, ó. E capaz de nem queimar tudo ainda. É muito rápido que gasta. Ó, tem cara aqui, tropa. Ó, o cara dormindo aqui. Oi, Platinovski. Será que ele tá com luz? Tá com tempo. Vou matar logo. Tome. Tome. Morreu a bosta. Nossa senhora, tá cheio de luz, tropa. Meu Deus do céu. Socorro. Ah, tá cheio de safado. Ah, o outro tá ali em cima, tropa. Eu acho que ele deslogou. Tomou desconecto do servidor. Vou tentar pegar um pouquinho mais de loot aqui, né? Nossa, mas já peguei umas 6 SMG aqui, galera. Caraca, muito loot fácil. Loot grátis, grátis. Tentar colocar o carro aqui na frente. Muito loot fácil, né, tropa? Tentar pegar um pouquinho mais. Munição. Ah, não tem mais nada de loot bom, não. Ixi, ó, o outro aqui, ó. Tchau, obrigado. Vamos vazar daqui, tropa. Ah, já peguei praticamente todo loot bom ali, né? Ah, o loot aqui. Ô, meu Deus do céu, tem que ter. Volta aqui, Platina. Deixa eu atropelar você, deixa. Vem aqui. Vem aqui, Platina. Deixa eu te atropelar, deixa. Sai daqui, boot nojento. Acelera, acelera. Ah, meu Deus do céu, tropa. Esses boots vão acabar com a minha vida. Ah, vou embora aqui, tá? Chega. A vida tá amarela de novo. Acabei de encher a vida. E os caras lá, né, tá do lado de fora do carro. Por que que os boots não correm atrás deles, né? Tá me marcando. Acho que os caras estão de fama também, tá bom. Boa, tchau, obrigado. Eu voltei aqui na... Na bio reserva, galera. Vou fazer o cartão de novo aqui. Tô marcando aqui, na verdade, tropa. Tô fazendo o cartão toda hora aqui. Me deixar... Tô marcando o tempo, né, galera? Marcando a sala pra não deixar ninguém mais fazer. Ixi, nossa, tem cara aqui. Aí, caramba, ferrou. Meu Deus do céu, agora ferrou, tropa. Socorro. É doido. Tô liberando, liberando, liberando. Tomou 35, tomou 25. Meu Deus do céu, vou morrer. Platina, socorro. Já que não tem muito um chão, mochila, não. Oi, Platina. Tô liberando, liberando. Chuva de 15, pô. Aqui não morreu, bosta. Respeitou, ó. Olha bem. Nossa, Platinho. Perdeu a chance de matar o Alfa, hein? Perdeu a chance, Platinovski. Ah, bamba. Cuidado aqui, Platinovski. Explode. Opa, ó. Tomou 84, tropa. Boa. Tomou 84. Tá com roupa de ferro, eu acho, hein? Tivesse com roupa de osso, acho que teria morrido, tropa. Nossa, eu tô sem bandagem, galera. Caraca, vou esconder meu cartão aqui. O cartão roxo, que é a única coisa que... Que eu não quero perder, né, tropa. Olha o cartão de rambão já, galera. Caraca. Cadê os Platina? Tá em cima da vida também? Bom, pelo menos meu cartão tá escondido, né, galera? Pelo menos meu cartão eu não perco. Ih, tão ruxando. Vem, Felipe. Ele morreu a nossa... Platino, respeito, Alfa. Vem, Platino, vem. Ele morreu igual a bosta. Platino, respeito, Alfa, bem. Ih, morreu igual a bosta. Não adianta, Platinovski. Respeita a lenda, bem. Respeita, Platinovski. Não adianta. Opa, cadê meu cartão roxo? Volta, Alfa. Pega o cartão. Onde ficou? Deixei, nem lembro mais, meu Deus do céu. Vamos ver se não tem mais nada aqui, né, galera? Já peguei meu cartãozinho roxo lá, né, tropa que tinha escondido. Pulando aqui em Guagazela. Não tem mais bandagem, galera. Os Platinos também não tinham mais bandagem. Vou botar o treinadorzinho aqui e vamos voltar pra baixo, galera. Levar esse loot aqui. Nossa, muito, muito... Olha aí o Platino ali, ó. Oi, Platino, tô te vendo. Tô liberando. Ah, errei tudo. Então vamos embora pra baixo. Olha o outro lá, farmando. Não, é boot, farmador. É escravo do jogo. Bom, mas é isso aí, galera. Vamos levar esse loot aqui embora pra baixo. E lembrando, Platinovski, live todos, de segunda a sexta, lá no Animo TV, tá bom? É só se inscrever lá no Animo, Play Alpha, tá o meu nome no canal, beleza? Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui. Se inscreve no canal, deixa o like, Platinovski.